Música Calma aí que daqui a pouco eu falo com vocês Fala família da superação, beleza? Estamos aqui no Aquapark WD Fazendo o que? Adivinha Chupando uma bela de uma manga Direto do que? Do pé Bom galera, aqui no Aquapark WD Tem dois pés de manga Olha só, esse aqui enorme Enorme, 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 grande Carregado de manga Então muita gente que vem aqui Conhecer o Aquapark Passar o seu dia aí, seu final de semana Acaba saindo carregado de manga Ou pegando sua manga direto no pé E chupando, olha só Olha o tanto de manga que tem aqui Que se perde Se perde assim, né? Quando ninguém pega Porque eu mesmo Eu pego e levo sacola pra casa E eu não deixo desperdício E ó, é um pé de manga enorme E carregado galera E não é só um pé E não é só um pé Temos outros pés de manga lá atrás Tá vendo lá? Aqui ó Outro pé de manga, tá vendo? Carregado também Lotado de manga Então se você gosta De uma manguinha Vem aqui pro Aquapark WD de Rio Real Você que é da cidade aqui Da região próxima, né? E vem achupar uma manga aí no Aquapark galera Muito gostoso Vocês não fazem ideia Que delícia que isso aqui dá Vocês gostam de manga? Deixa no comentário aí Quero saber se vocês gostam de manga E o pé aqui é enorme galera Olha só Vou tentar mostrar pra vocês aqui E tem outro lá no fundo ainda Viu? Ó Cadê? Aqui ó Tem outro pé de manga Três pés de manga lotado Lotado, lotado Olha aí ó Estamos aí bem debaixo do pé de manga Ó Lotado galera Muito bom Eu tava vendo aqui no chão aqui Eu já escolhi minha próxima já Tá vendo aí ó O espaço aqui é muito grande do Aquapark Muito grande E aí tem esse pé de manga aqui Que rapaz Não tem como Não tem como falar que isso aqui não é bom Não tem como Muito da hora É a segunda manga que eu chupo hoje Acho que eu vou chupar umas quatro Fora as mangas que dá pra levar pra casa Pra poder fazer um suco natural né Fica uma delícia gente Uma delícia Aí ó Tô bem aqui debaixo do pé de manga O maior Esse aqui é o maior Ó Lotado Uma delícia Delícia Eu vou pegar minha próxima ali Que eu vi uma bem bonitinha aqui que caiu Depois eu vou recolher todas essas aqui ó Vou lavar e vou levar pra casa Ó Mais uma Madurinha, madurinha Deve tá docinha, docinha Eu vou lavar E vou Passar pra dentro Bom gente Esse daqui foi o vídeo mostrando pra vocês aí O pé de manga aqui Do Aquapark WD Olha só Olha o tanto Olha o tanto que tá no chão Aqui deve ter umas Cinquenta mangas no chão Eu vou recolher E vou levar tudo pra casa E agora eu vou lavar essa aqui ó E vou passar pro bucho Bom Se inscreva no canal Venha conhecer o Jonathan Gonçalves Do canal Superação E se você é da região próxima Venha chupar uma manguinha aqui No Aquapark WD E comer uns churros do louco Claro né Tô te esperando Tchau, tchau Tchau Tchau